Notícia de última hora, Flamengo prepara proposta de 55 milhões de reais por volante do Atlético Mineiro. Assista até o final para entender tudo. Já aproveita, e se inscreva no canal para não perder nenhuma notícia importante do nosso Mengão. O Flamengo está buscando reforçar seu elenco no mercado do futebol e deseja obter um volante para a equipe, conforme solicitado pelo técnico Vitor Pereira. Com isso, a diretoria do clube abriu negociações com o jogador Ala, que atualmente pertence ao Atlético Mineiro. No entanto, o Flamengo deve desembolsar cerca de 55 milhões de reais para tirar o atleta da equipe mineira. De acordo com o jornalista Bruno Andrade, do portal UOL, as negociações entre Flamengo e Atlético Mineiro giram em torno de 10 milhões de euros, cerca de 55 milhões de reais na atual cotação. No entanto, o Palmeiras também está de olho nas conversas entre os clubes. Ala é um jogador que atua na posição desejada pelo técnico Vitor Pereira e tem sido um pedido reiterado à diretoria do Flamengo para reforçar a equipe, além de um ponta-direita. O meio de campo do time tem sido alvo de críticas desde a saída de João Gomes para o Wolverhampton. Alan tem 25 anos e é um dos titulares do Atlético Mineiro, com valor de mercado avaliado em 6,5 milhões de euros, cerca de 35 milhões de reais na cotação atual. O jogador tem contrato com a equipe mineira até dezembro de 2025 e em 2023 atuou em apenas 4 partidas. Alan já teve passagem pelo futebol carioca, jogando pelo Fluminense em 34 partidas e dando uma assistência para gol. O volante também já jogou em clubes de outros países. Agora me conta nos comentários, qual é a sua opinião sobre a possível contratação de Alan pelo Flamengo. Agradeço muito por assistir até o fim. Lembre-se de se inscrever no canal Flamengo 81, dar um like e deixar seu comentário. Saudações rubro-negras e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho